E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar pessoal sobre coriza infecciosa A gente vai falar também pessoal sobre catarro na garganta das aves Que impede as vezes o galo de cantar direito, impede de comer Acaba deixando a sua ave triste A gente vai falar hoje da maneira que você pode cuidar da solução Na verdade, pra você aí, tá cuidando da maneira natural, beleza? Sem gastar dinheiro Porque os elementos que a gente vai falar hoje aqui, já pode ver até aqui do lado São coisas que você vai ter aí em sua casa, beleza? Então, não sai do vídeo, fica até o final que você vai entender como é que você vai estar aí Tratando e prevenindo aí suas aves, pra que não pegue também essa coriza infecciosa E se pegar, a gente vai passar a solução aqui pra vocês, como tá curando, beleza? Mas antes pessoal, a gente começar Já peço pra vocês se inscrevendo aí no canal, deixa seu like, seu comentário pessoal Porque é muito, muito valioso pra gente seu comentário, beleza? Então, comenta aí e deixa seu like Compartilha também pessoal no Facebook, no WhatsApp, Instagram Onde você quiser, fique à vontade pra estar compartilhando esse vídeo, beleza? Só que esse vídeo vai ajudar muitos criadores também Às vezes que tá começando, às vezes também que já começou e tá perdido Sem saber como tá cuidando aí das suas aves Então pessoal, aqui embaixo também na descrição vai tá o nosso Instagram O link pra entrar no nosso Instagram vai tá aqui embaixo Pra entrar nos nossos grupos, vai tá aqui embaixo na alcinha A gente tem grupo do Facebook e grupo do WhatsApp, beleza? Lá a gente tira muita dúvida e a gente bate o papinho bacana, beleza? Então, sem mais delongas pessoal, vamos pro vídeo e solta a vinheta de touro! Bom pessoal, vamos né, falar hoje aqui sobre o alho Que é aí um medicamento natural que você vai tá prevenindo pessoal O alho vai ser usado como prevenção Ele é usado como antibiótico aí também pras aves Você pode tá usando aí pessoal, um dente de alho, beleza? Em cada dois litros de água pessoal, olha bem Você não vai usar uma cabeça de alho, não Você não, você vai usar um dente de alho, beleza? Pra cada dois litros de água Como é que você vai fazer? Você vai amassar o dente Amassar e botar dentro da água Dentro da vasilha de dois litros, beleza? Se sua criação for pequena, você vai botar só com dois litros Depender aí da quantidade que você tiver, dá Se for muito, você só vai dobrar a quantidade Se você for botar quatro, seis Você que vai ver aí quanto que vai dar pra botar suas aves Cada quantidade de dois litros, você bota um dente de alho Lembrando pessoal Tem dente que é muito pequenininho, menor do que esse Quando for muito pequeno, você vai botar dois Quando for pequeno Quando for do tamanho desse aqui que eu tô segurando Você pode botar um só, que é o bastante Pra cada dois litros de água O que é que vai acontecer? Quando você começar a fornecer essa água com alho Suas aves, pessoal, vai levantar o sistema monológico da ave Assim fazendo que ela fique mais forte E também vai ajudar ela até no processo Também de estar se curando, beleza? Quando ela já, vamos dizer que ela já esteja com a coriza O alho vai ajudar a levantar o sistema dela E assim ela vai automaticamente também já começando a melhorar Lembrando pessoal Como é que você vai fazer esse processo? Você vai botar na água e deixar pelo menos 24 horas, pessoal, beleza? Poxa, mas eu quero já cuidar da minha água Ela tá numa situação muito grave Eu quero já começar o tratamento Então você já pode pegar aí o seu alho Amassar e botar na garrafinha Deixar pelo menos, pessoal, uma hora Pelo menos pra o alho agir um pouco dentro da água, beleza? Então você vai deixar ele agir pelo menos uma hora E vai fornecer a sua ave Quantos dias essa água eu vou fazer isso aí? Se sua ave já estiver doente, pessoal Você vai fornecer aí pelo menos há sete dias Como é que você vai fazer esses sete dias? Intercala, pessoal Um dia sim, um dia não Um dia sim, um dia não Então, quais os dias que você vai contar? Os dias, lógico, que você fornecer a água com alho Beleza? Então você fornecer hoje Amanhã você não fornece Depois fornece de novo Então você vai contar o quê? Dois dias Beleza? Dessa maneira Pra ave que não está doente Como é que você vai fornecer isso aqui? Só precisa, pessoal Como eu faço no meu criatório? Duas vezes Duas vezes No mês Só isso Você vai fornecer, por exemplo Suas aves estão tudo saudável O que é que você vai fazer? Fornecer água com alho hoje Para um dia No outro dia fornece novamente Ótimo Acabou Um mês Só Deus Aí agora daqui a um mês novamente Que você vai fazer esse mesmo processo Só pra levantar a imunidade Das suas aves Beleza? Vamos para o limão Isso aqui, pessoal O limão Como é que você vai estar usando o limão aí? O limão, pessoal Também você já vai estar usando Pra quê? Pra limpar mesmo já É... O bico, né? Pra ele não ficar saindo aquela coriza Pra limpar a garganta também Como é que você vai fazer, pessoal? Uma banda dessa aqui Você vai partir, né? Vai ficar duas bandas no caso Você vai pegar uma banda E espremer diretamente no bico da ave Beleza? Tem gente que bota com a água Só que eu gosto de botar diretamente Já no bico Porque ele fica mais forte E ajuda o processo De cura mais rápido da sua ave Como é que você vai fazer isso aí? Esse processo aí de estar colocando no bico da ave Você vai passar aí sete dias fazendo isso, pessoal Lembrando que eu tô ensinando pra vocês o medicamento natural Medicamento natural não é papuf, né? Então, calma O medicamento natural, ele demora um pouco Mas ele vai curar suas aves Eu curo as minhas lá A maioria tudo assim, pessoal Quando acontece de ter, né? Porque sempre eu tô fazendo o processo com ensinamento do alho Então isso aí evita delas ficar pegando de doença Mas quando acontece de algum ter essa doença Eu trato com o limão Fez os sete dias Eu tenho certeza que sua ave aí vai melhorar Já melhorei lá a galinha minha Que deu isso aí Eu tava com uma polonesa Que eu peguei de outro Que era criatório, pessoal E ela veio com esse tipo de catarro na garganta Ela tava sentindo problemas respiratórios E aí ela... Dificuldade, tá? Não tava comendo bem Ela para de comer, né? A galinha quando tá com isso aí Ela para de comer, pessoal Então tem que tratar urgente Senão você pode tá perdendo a sua ave Só por isso Então, pessoal Sete dias direto do limão Uma banda pra cada ave Beleza? Se você tiver mais aves aí com problema Você vai repartindo e vai dando uma banda pra cada uma Ah, é muito Não, não é muito não Isso aí é o bastante Uma metade vai ser o suficiente Ela vai aguentar tomar aí tranquilo Beleza? Vai segurar Pede ajuda de alguém pra segurar a ave Abri o bico E jogando diretamente Beleza? Se por acaso, pessoal Se o problema de sua ave Estiver muito grave Porque o que acontece, pessoal? Às vezes quando a galinha Ela pega um tipo de doença E às vezes não é curado rápido Ela encarretilha outra doença Pode ser que sua ave aí, pessoal Tenha pegado, né? A coriza infecciosa Mas como não foi curado imediatamente Ou rápido Então ficou duas Então se você não vê a melhora tratando aqui com limão O limão, pessoal Eu creio que dá com uns 4, 5 dias Você já começa a ver melhora Se você não vê nenhum tipo de melhora, pessoal Então você já pode partir pra um medicamento mais químico Vamos dizer, né? Mais forte Pra ela poder estar aí Se recuperando melhor Mas Se você ver Que ela já tá começando a comer Melhorando devagarzinho O sistema respiratório voltando Mais ao normal Continua o tratamento Beleza? É observação, pessoal Animal a gente tem que observar Beleza? Você vai fazer um dia Dois dias Três dias No terceiro dia, pessoal Você já começa a ver Já melhorando Abrindo mais o apetite Você começa a ver ela respirando melhor Então É um sinal de que tá dando certo E você vai continuando com o tratamento Beleza? Se você quiser também, pessoal Mesclar com o alho É legal Porque o alho, como eu falei Ele levanta o sistema imunológico Você vai dar o limão Logo após você ter dado o limão Você vai deixar ela um pouco, né? Porque como ela bebeu o limão Você deixa ela quieta um pouco Depois de duas, três horas De você ter dado o limão Você vai pegar água com alho E serve a ela Não precisa jogar no bico Deixa ela pra ela beber Beleza? Que ela vai bebendo E assim vai levantando o sistema imunológico dela Junto com o tratamento do limão Então, a dica de hoje, pessoal Foi essa Segue a risca Que eu tenho certeza Que vai dar certo, pessoal Beleza? Pode seguir a risca Se você tiver, pessoal Dúvidas Pode entrar em contato com a gente Pelo nosso grupo aqui No WhatsApp Vai estar aqui embaixo na descrição E nosso Instagram também Tá aí, pessoal Beleza? Pode entrar lá E chamar a gente Que eu quero a gente poder Que vai estar ajudando vocês lá Qualquer coisa Nos comentários também aqui embaixo Eu também vou estar aqui Sempre que possível Ajudando vocês Pode comentar aqui embaixo Que eu vou tentar aí Partilhar o máximo possível Do que eu sei pra vocês Beleza? Então, fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Tchau Obrigado.